Oi gente, tudo bem? Hoje é terça-feira, tá? Eu tô indo no mercado, vou gravar vocês comigo. Eu não sei se eu vou gravar lá dentro que eu morro de vergonha. E a imagem do meu celular não é boa não, gente. Quando é escuro, se fala em escuro, tipo assim, lugar mais escuro assim pra gravar, tá? Aqui é boa, você vê, ó. Ó, gente, o céu tá tão lindo, ó. Azul, lá atrás não tem mais café, ó. Acabou o café, gente. Tem mais café não, vai. Porque ela tinha gambar. Gambar, hein, Anê? Agora vamos, gente. Gente, tô aqui na rua. Ai, tá escuro, né? Mas eu tô aqui andando. Uma aventura. Pra ir no mercado, tô sem coragem de ir, né, gente? Mas, né, a gente tem que ir. A gente não pode olhar pelas... Olhar, né, pra não querer andar. Vai, Marieta, dá a mão pra mamãe, tá vindo cá. Mãe. E é isso, gente, mas ali em cima eu gravo mais, tá? Pra quem não sabe, ó, minha mãe morava lá. Ali tinha uma casinha, sabe? Era parte da minha casa. Aí desmanchou a casa, né, mudou. Aí morreu de saudade. Gente, saudade desse lugar onde eu... Eu mudei ali quando eu tinha 9 anos. Agora eu tenho 24. Então, aqui, ó, espranta soja, trigo, tudo quanta coisa espranta aqui. E vamos indo, né, Maria? Eu coloquei essa roupinha na Maria, ó. Maria, cuidado aí, Fih. Gente, aqui tem um barranco, ó. Dá um medo de cair aqui, ó. A criança aí não vê, né? Por isso que eu falo pra ela tomar cuidado. Eu tô com esse louco, gente. Lavei o cabelinho. Tá friozinho. Ó o céu. Eu tô de olho na minha mãe. Tá de olho na tua mãe? Eu que tô de olho no cê, não é verdade? Eu tô de olho no cê, tá de olho em mim. Gente, esse sol tão gostoso, ó. Delícia. Tô, Maria. Tá muito gostoso esse sol agora. Tô indo, gente. Ainda estou na subida aqui. Ai, ai. Estão arrumando a rua de casa ali da... Rua ali de subida da vizinha. Pera, mamãe, Maria. E tô indo. Tô com a bolsinha, tô com esse look, ó. Maria, me espera, filha. Me espera, queridinha. Gente, tô aqui no meio da rua. Com as compras tudo no chão, ó. Tá vendo? Ó. É muita coisa. Gente, eu vou no mercado, eu empolgo muito, sabe? Eu preciso disso, daquilo. Eu comprei algumas coisas pra casa também. Tipo, saco de lixo, escova. Filha, cuidado, amor. É uma leve. Mas tá pesado. A Maria quer me ajudar, gente, tadinha. Mas é tudo pesado pra ela. Não deixa nem eu arregar nada. Passei na farmácia, comprei uns negocinho também. Também. E estamos indo, gente. Tá muito pesado, né, Maria? Filha, cuidado. Deixa eu ir pra você ver. Aí, gente, as minhas compras. Deu 105 no mercado e na farmácia deu 27. Tá coisinha, sabe, ó. Tá tudo no chão aqui. Mas é isso. Vamos aí, Maria? Tá? Tá com sono? Maria tá com sono já, gente. Pera aí. Ai, meu Deus. Gente, olha as coisas no chão. É muita coisa, ó. Essa é uma sacola, tem outra ali. Tá muito pesada. É um jeito de pegar e ir embora, né, Maria? Ó, gente, céu, que bonito. Tem um... Maria, sai no meio da rua, Fê. Vem. Vem. Gente, essas foram as compras de mercado. Tudo isso aqui deu 105, tá? Ó, comprei creme de leite, comprei bolacha, queijo, papel... Papel não, papel saco pra lixo, né? É... Esse aqui é Nescau. Comprei um disso aqui, Fini, né, como ele gosta. Gente, aqui o Fini é R$4,90, ó. Tá vendo? Assim, ó. 100 gramas, né? Ó, comprei cebola. Comprei ele é pequenininho. Comprei alho, comprei esse papelzinho pra pôr no meio. Quando sobrar alguma coisa, né, carne. Dá licença pro mamãe. Não. Você quer bolachinha? Pode comer. Ó, deixa eu mesmo mostrar essa bolacha. Comprei bolacha, gente. É a tartuguita, ó. Ó, a tartuguita. Comprei um desse aqui, biscoito, né? Aí comprei esses dois, sabe, quase três, né? Coisa mais fofinha, gente. Ó, que bonitinho. Comprei pra Maria. E comprei sazão. Quando vivo sem, use com moderação. Eu sei que é... Ai, né, saudável, mas tem que usar com moderação. Comprei esse aqui, que delícia. Ó, esse aqui é chiclete. Eu amo chiclete. Comprei esse aqui, ó. Que nojo, chiclete. Eu gosto, amor. É... É manga. Ai, gente, só comprei esse aqui de laranja. Porque... Laranja não, é mexerica, pão cã, sei lá. Porque fica muito pesado pra me trazer. É... Isso aqui, gente. Aí, Nescau. É saco de lixo. Isso aqui é o álcool. É pequenininho, que parece ser grande. Isso aqui só 500ml, só. Isso aqui pra pôr no vaso sanitário, ó. Tá vendo? Aí, pasta de dente, ó. Uma pra Maria. Uma pra mim, pra nós, pro meu esposo, né? Que tá... A da Maria já tá no final. Bem dizendo, final. Uma escovinha. Cor de rosinha. Que bonitinho. Eu gosto de escova da Serda Dura, ó. Tanto pra dente, quanto pra... Pra usar num dia a dia. É... Lavar roupa, essas coisas. Uma escova de dente pra mim, da Serda Média, significa que é dura, que eu gosto. Que a menina já tá, né? Pra trocar. Prestobarba, detergente, água sanitária. Esse aqui eu paguei dois e pouco, gente. E sabão em pó que eu tô precisando, tá? Tá vendo? Esse aqui... Ó, no vídeo parece ser muito grande, mas não é, gente. Só 500g só, tá bom? Ó, cabe na palma da minha mão até. Cabe não, né? O modo de dizer. Essas foram a compra de mercado. Gente, muita coisa trouxe no braço, tá? Comprei muita coisa. Compras de mercado do mês de maio, né? Se você faz compras assim, é assim, gente, que falta. Aí, esse aqui, gente, eu sei, né? Que não pode ficar pingando esse aqui, mas... Eu tenho um ali que tem muito tempo já. Vai vencer agora no mês nove. O outro que tá ali, mas é bem pouquinho que tá. E esse aqui, gente, desentope muito o nariz, né? Muito bom. Se for... Assim, se fizesse tanto mal mesmo, gente. Não era vendido em farmácia, era proibido. Mas, né? Tem que usar com... Tudo na vida tem que usar com moderação, né, gente? Nunca usar tudo que é demais, tudo que é demais sobra. E esse aqui é solo fisiológico, que é bom, gente, pra... Ah, é bom pra muita coisa. Pra fazer ineração nesse tempo friozinho. Fazer ineração pro nariz, tempo de calor quando estiver seco. Pra amendecer na garganta, essas coisas. E, gente... Ah, eu comprei uma chupeta pra Maria. Mas, Rafa, você não quer tirar a Maria da chupeta? Gente, eu quero. Mas acontece... É... Ela tá chupando uma aí, ó. A outra que ela tá chupando, gente, é muito pequenininha, de bebezinho, né? Pra não estragar mais do dente que já é estragado, eu comprei esse aqui. Eu vou tirando aos poucos, gente. Porque tudo na vida você não pode precipitar nada. Que não dá certo você tirar as coisas, sabe? Correndo. Você quer comer queijo? Eu vou por dentro de um potinho esse aqui. Gente, agora eu vou guardar cada coisa no seu canto. Ó, eu comprei esse aqui, ó, cheirosinho. É muito cheiroso, gente. Eu vou guardando aqui. Ó, eu guardo sempre aqui. Eu sei que é perigoso, mas, gente, temos que arrumar o lugar próprio. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Meu pinho tá acabando. Muito bom ter pinho em casa. Ó, esse aqui... Eu só vou embora, eu coloco um pouquinho aqui, ó. Tem um sabonete aqui. Ó, gente, você vê que tem bastante coisinha aqui ainda, ó. Tá? Tem um água sanitária, acabou. Esse aqui acabou, tem que jogar. Eu só... Na verdade, tem, é... Tem carolzinha ali, mas tem muita coisa que tá vazia. Tem muitos litros que tão vazios ali, gente. Tem que jogar. Eu tenho dó de jogar, vocês acreditam? Agora, vamos guardar as compras comigo, gente. Bom, aqui eu vou guardar na geladeira. Ó. Guardar na geladeira. Gente, eu quero fazer um bolo delicioso maior. Não sei se for... Ó, esse aqui eu vou guardar no banheiro, banheiro... Esse aqui eu vou guardar ali, por enquanto. A hora que minha esposa chegar ali, coloca no vaso pra mim. Que eu tenho que... Mãe, aliás, o que é isso? O filho. Ainda não, eu espero só um minutinho. Eu quero que eu... Já a mamãe dá. Gente, nunca vi uma criança tão desesperada por querer as coisas igual a Maria. Meu Deus do céu, gente. Eu quero... Gente, ah, eu queria comprar mais coisas, sabe? Dá licença, Maria. Dá licença pra mamãe. Mãe, eu vou... Mas só que... Como que eu ia trazer? Eu já... Pedi a... Pedi leite, né? Pra trazer essas coisas. Imagina só pra... Pedir leite, gente, que eu falo. Quase que eu pedi ajuda, né? Mas acho... Imagina só, né? O lixeiro que tá passando agora, né? Aqui em casa. Filha, não. A mamãe vai abrir. Calma. Calma, doce. Calma, meu docinho. A brilhão. A mamãe já vai abrir. Pera aí, pera aí. Ó, ajuda a mamãe. Eu quero que você faça o seguinte. Leva esse aqui ali. Segure aí. Vai segurando, ó. Esse aqui. Segure aí. Ó. Mamãe, vai só fazer geladeira. Esse aqui. Ó. Bolacha, vem aqui. Gente, eu comprei aquele saco de lixo preto. Sabe pra quê? Sabe o lixo por sacolinho no lixo ali? Por sacolinho branco? Ah, não dá. É. Eu quero por saco preto porque... Ah, ruim, né? Sacola branca, os outros veículos tem dentro. Eu sei que é lixo, né? Mas eu não gosto não. Até pra banheira. É bom esse saco preto. Sabia? Não. Ó. Geladeira, geladeira. Geladeira. A minha brilhão. A minha brilhão. Agora tá enchendo, gente. A minha brilhão. Você não quer queijo, filha? Eu quero. Mas tem que comer queijo. Mas tem que comer queijo e bala, gente. Esse aqui eu comprei, ó. Esse aqui é de uva. Ó, uva verde. Ó, que bonitinho. Ó, vem assim agora, ó. Pequenininho. Ó, mas ele vai dar queijo daí por cima. Aí fica ruim comer queijo com... Queijo com gosto de bala. Ah, não, né, gente? Tá bom, então eu. Tá bom, vou dar. Pera aí. Tá bom. Ó, esse aqui é lá. Esse aqui é bolacha. Acho que eu tenho que sentar. Mamã, vai fazer banheiro no banheiro? Oi? Pode. Eu vou fazer banheiro no banheiro? A gente consegue pegar? Acho que não, né? Ah, não aguenta, né? É muita coisa, né, amor? A mão é muito pequena, tá? Tá muito coisa. A Maria quer levar as coisas e deixei, gente. Não fica ali pedindo queijo. Eu vou dar o queijo, tá, gente? Tô. A Maria tá com a barriga cheia. Ela foi no mercado comendo as coisas. Gente, eu queria tanto ir lá no mercado. A Maria ficou pedindo meu celular pra jogar joguinho, enfim. Ai, meu Deus do céu. Aí eu tive que deixar, né? Porque antes dela quieta no carrinho, do que ficar andando no mercado e eu não dando conta nem da conta nem dela. Gente, eu quero fazer arroz doce. Eu quero fazer arroz doce. Ó, saco de lixo. Esse aqui que eu falei pra vocês. Eu quero ver que tamanho que é. Vamos ver que tamanho que é, Maria? Eu vou cortar isso na metade. Gente, eu acho que vai esfriar aqui na minha cidade, hein? Na metade. Vou colocar o cedo aqui pra mim. Porque andou chovendo. Ó, gente. Eu vi com esse look, ó. Com essa saia. E com essa blusinha. Ó. Esse saco, vamos ver se é do que eu tava pensando, gente. Vamos lá. Vamos ver. Muito coitado. Mas você vê. Aqui vem que é duro. É do que eu tava pensando mesmo, ó. É desse que eu queria. O fedor, né? Que tem esse saco. É desse que eu queria mesmo, gente. É desse mesmo que eu tava querendo. Eu vou pôr aqui, ó. Aqui. Aí eu vou pôr dentro do saquinho de lixo aqui, ó. E futuramente, eu quero comprar uma lixeira pra cozinha. Quero pôr assim, aqui do lado. Aqui, ó. Nesse espaço aqui. Pra abrir com o pé. Pra não precisar você colocar a mão no lixo, né? Ó. Eu acho que essa escovinha, por enquanto, acho que eu vou levar na fórmula. Vem, Maria. Vem, Maria. Dá pra cortar a mão esse negócio. Ó, gente. Tô tendo o meu soro aqui, quer ver? Ó, esse aqui, ó. Mas, ó. Ele tem muito tempo, ó. Ele tem muito tempo. Pra vocês verem. Pra vocês terem a noção que a gente... Maria, vem cá. Vem cá, vem aqui fora. Olha que bonito essa escova, gente. Eu apaixonei, ó. Ó. Bonitinho. Pra vocês terem a noção que a gente quase não usa esse pingado no nariz. É que chegou o inverno, gente. Meu nariz entope demais, sabe? Meu nariz entope muito, entendeu? Então, eu preciso de um... De um... De desentupidor, né? Porque dormir com o nariz entupido ninguém merece. E você fala, ah, passa isso natural. Passa aquilo. Cheira isso. Gente, mas não adianta não. Comigo não adianta não. Seu negocinho aí natural. Vamos fazer a ver se eu te perco? Agora eu quero o queixo. Ah, você já tirou o zé de pó? Ah, que bonitinho, gente. Sabe de pó? Que bonitinho, né? Cheirinho gostoso. Dá pra mamãe guardar? Que bom. Cheira? É pra você sair. Ó, gente, que bonitinho. Ah, como mais foi. Deixa o meu gorro branco. Que cheirinho, ó. Hum, cheirinho gostoso. Uhum. Ai, ó. A Maria já desnegociou aqui, ó. Gente, tô comendo um queijo, ó. Que eu abri, coloquei aqui, ó. Dá pra vocês verem, né, minha mãe? Eu coloquei dentro desse negocinho. Hum, mescal com leite. Futebol. E fervi a chupeta pra Maria. Eu comprei uma chupeta de futebol. É de futebol, não é não. É de futebol. Cor de rosa. Que barulho. Que barulho. De futebol. Gente, comprei a chupeta. Fervi antes. Coloca na boquinha dela. E lavei, tá? O biquinho. Não dou assim, abrindo o pacote. Vou dando pra ela, não. Eu vou pegar o meu biquete. Come aqui. Hum? Olha. Pode esperar. Eu vou comer a mão. Comer a bunda da mamãe. Olha. E ovo na mamãe. Ó. Ó. E tudo na mamãe. Gente, vou encerrar o vlog por aqui. Porque esse vlog foi de compra de mercado. No final eu tô encher na minha barriguinha. Porque eu só comi o ovo lá no pelo mercado. Beijos. Fique com Deus, tá bom? Chama no Instagram se quiser a parceria. E o link do meu Instagram tá aqui. Tá bom? E tchau.